Olá guys, aqui é GKXD E hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês de PKXD E hoje gente, eu vou fazer o parkour dos pets E dá o like e se inscreva no meu canal, tá bom? E depois que eu fazer o parkour de pets Eu também vou procurar o último pet que falta para mim achar, tá bom gente? Depois que eu fazer o parkour, tentar achar o último pet que falta para mim Eu vou mostrar para vocês um pet que eu tenho, tá bom gente? Então fica até o final para vocês verem, tá bom? Então vamos lá Gente, eu vou fazer duas vezes o parkour E depois gente, eu vou procurar o último pet que falta para mim, tá bom gente? Então primeiro vamos fazer um parkour Vou fazer duas vezes o parkour, tá bom? E eu já achei um monte de pets gente Ai, eu quero encontrar logo o último pet que falta gente Então bora lá Aqui gente Aqui Uhul Muito legal gente Aqui Aqui Super parkour aqui gente, é muito legal Ai Mas olha que tem que ter habilidade gente Uhul Iupi Aqui Aqui E aqui Consegui gente Agora é a minha última vez Porque eu vou fazer duas vezes e vou procurar o último pet que falta para mim gente Aqui 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 Pronto gente Bora lá O elefante Agora eu estou na tromba Agora nesse Orintorrinco Gente Eu esqueci o nome Mas eu acho que é assim Orintorrinco Aqui Pula 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 gente Ai quase que eu caio gente Aqui 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 Consegui Consegui gente Agora gente Eu vou procurar o último pet que falta para mim Então bora lá gente Procurar Será que está aqui? Não Gente Tem que procurar em todos os lados né Porque pode estar em qualquer campo Será que está aqui dentro? Acho que não né Porque daí ninguém iria ver Aqui Debaixo do palco Não Ah Esse aqui eu já acordei Aqui Não Aqui embaixo não né Porque daí eles estariam Porque daí eles É Se eles estivessem ali Eles iriam ser uma aranha Certo Esse aqui eu já acordei Nossa gente Cadê o último pet Vamos procurar atrás da escola Não Esse aqui também Acordei Aqui Não Aqui eu já acordei também gente Meu Deus gente Onde foi parar esse pet? Vamos ver aqui gente Aqui Acho que não Acho que não Porque aqui eu já Acordei também ali Meu Deus gente O PKX Escondeu bem escondido assim Último pet que falta hein Será que eu já procurei aqui tudo? Acho que já Agora vamos procurar nos lugares altos então né gente Bora lá então Vamos comprar um É Um suquinho Não sei se o que é isso aí Um suquinho Ou refrigerante Não sei Mas aqui pula alto Então bora procurar nos lugares altos Será que tá em cima desse Desse Ah esqueci o nome Desse bicho aqui Não 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 tá Em cima do unicórnio Não Porque eu já vi Ah em cima da escola gente Acho que é um outro lugar hein Parece que não Pera gente Vamos ver aqui Em cima daqui Não Aqui também não Gente Meu Deus Cadê hein Esse último pet Gente Em cima da pizza gente Ah mas vai dar tempo gente Corre Não dá pra subir Bora lá Aqui tem uma bebida bem pertinho gente Aqui Aqui Gente parece que não Não Aqui em cima do cabeleireiro Bora ver gente Em cima do cabeleireiro Não gente também não Não Meu Deus Meu Deus Eu tô desconfiando Que tá lá no suquinho então né Vamos ver em cima do suquinho Então né Vamos ver em cima do suquinho Aqui Opa Opa Aqui gente O último pet Ah Bora lá Acordei gente Eu ganhei uma figurinha Vamos ver Olha só Olha só Olha só essa imagem Que fofinha gente Eu vou ganhar uma luva É de dragão parece né gente Vamos ver Aqui Aqui gente É de dragão assim Tipo de pelo Mas não vou ficar não Gente Só vou mostrar Porque eu prefiro assim ó Minha mão desse jeito É muito legal gente E agora gente Eu vou mostrar Para vocês Um pet que eu tenho Tá bom gente Gente Vou mostrar Deixa eu primeiro pegar o meu pet aqui no colo Pra dar um pouquinho de carinho Pronto gente Agora Eu vou mostrar um pet que eu tenho gente Tcharam A Lady gente Olha aqui gente A Lady Como é que ela é fofinha gente Ó Ela solta negocinhos azuis Olha Uns negocinhos também de Tipo da um só Ó Tão vendo? Gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Tchau E dá o like Nesse meu vídeo Tá bom? E se inscreva no meu canal Tchau